Não passe! Não é o suficiente para todos que têm dinheiro. Bom apetite, querida. Eu amo dinheiro. Ei, ei! Eu gostaria de experimentar isso. Acho que eu já te vi aqui antes. Me desculpe, mas fogo não pega meu sorvete. Espero que seu sorvete seja a prova de fogo. Trum, trick! O que você fez? Não brinque com fogo, cara. O que você faria sem mim? É, hein? Não adiantou. Ah, claro. Sorvete. Ufa! Ah, seus pequenos criminosos. Vocês vão pagar por isso. Corre! Eu vou pará-lo. Uau! Estou caído! Que perdedor! Perdedor, perdedor. Ótimo trabalho. Ai! Você me colocou pra fora. Você me queimou. Dói. Vocês estão bem? Cuidado com seu filho. É melhor você tomar cuidado com a boca. Fique longe do meu filho! Espero que você não tenha se machucado. Essas duas simplesmente são loucas. Para de se recuperar. Oh! Água curativa. Isso deve ajudar. Obrigado. Eu estou me sentindo melhor. E não saia mais com ela. Ele quase te apagou, foguinho. E não se atreva a abordá-lo novamente. Desculpa, mamãe. Lembre-se. Ele não é seu amigo. Não se aproxime dela. Ei! Como você está? Desculpe queimei você. Queria fazer amigos. Nada pode arruinar nossa amizade. Ah! Estamos aqui de novo. Taca aqui. Ei! Não há fogo no meu cabelo. O que aconteceu conosco? Filho? E eu falei para você ficar longe da minha filha. Meu bebê? Para de chorar. Estamos indo embora. O que eu vou fazer com você? Precisamos pensar sobre isso. Ah! Piscas! Agora serei carcajou de fogo. Tenham medo de mim? Ah! Você está me assustando. Ah! Não está funcionando. Acho que isso vai nos ajudar. Você vai queimar ainda mais. Ei, mãe! Ah! Vamos lá! As bolas de fogo estão prontas. Mas para onde foi a minha bebê? Oh, não. Uau! Isso é legal. Um, dois... Pare! Não brinque com meus lançar chamas. É perigoso. Preparei as bolhas para você. Olha! Tão grosso! Oi, pessoal! Só não repitam isso em casa. Trum, tric! Uau! Isso é fogo? Ótimo! Isso não é tudo. E agora temos os materiais certos. Você precisa de ajuda? Obrigada! Corte uma tira de espuma. E agora é a sua vez. Vamos na beirada com pistola de cola quente. Esperta? E acrescente a franja de fogo. Linda, né? Ah, sim! Acho que eu posso lidar com isso. Assim? Uau! Eu gosto disso. Não se esqueça da segunda. Uhul! Funcionou! Ah! Eu tenho os poderes de fogo novamente. Esse é o poder do Karatê Sereia. O fluxo do mar profundo. O maremoto. E mais? Uau! Você tá progredindo. Prossiga. Ki-ya! Quem são esses? Acrobatas perdedores? O que você disse? Quer praticar Karatê? Ok. Desculpe, Acrobatas. Somos lutadores de Karatê. Não se distraia. Temos lutadores de Karatê. Não nos incomode. Ou vou praticar todas as técnicas em você. Por favor, deixa o cara em paz. Lutadores de Karatê? Por que vocês são todos maus? A tempestade subaquática. Oh, não. Meu aquário. Eu exagerei. Ei! Eu vou me molhar. Precisamos lidar com essa rachadura. Ah, não. É difícil respirar. Uau! Meu poder voltou. Eu vou te salvar, sensei. Trum! Tchik! Tenho que correr antes que a polícia chegue. Por favor, preciso de água. Ah, é um milagre. Todos esses treinamentos realmente ajudaram. Obrigada. Você é incrível. Alguém duvidou disso? Bom, bom, bom. Tá meio derretido. Ei, posso te ajudar? Quer experimentar nosso novo produto? Super quente. Ah, parece uma delícia. Serva-se. Hum, você tem uma passada? Esse é o mais gostoso. Como é? Hum, bom, ok então. Ops! Você é tão engraçado. Talvez queira uma colher? Obrigado. Talvez não seja tão quente nas bordas? Hum, cheira a fumaça. Então o que você acha? Nossa! Quer que eu fale com a cozinheira? Sim, pensa mais. Ah, você adora comida. Vamos fazer um ramen com isso. Assim tá melhor. Aqui, mais pra você. Mudei a receita. Quer experimentar? Ah, eu adoraria. Vamos experimentar. Ah, desculpa. Foi estranho. Também tô um pouco envergonhado. Você vai provar? Com muito prazer. Ah, você tem algum desconto pra isso? Você tá na fila? Ok. Ah, eu vou levar a geleia. Mal peguei. Eu adoro quadrinhos. E o que temos aqui? Luzes? Ótimo. Vou levar também. Pare! Ah, é uma festa. Por favor, para. Ok, já chega. Sai daqui. Ai! Mas você quase nos queimou. E agora? Eu cuido disso. Ei, moça. Isso deve ajudar. Feche seus olhos. Ó, meu rosto não tá mais queimando. Você usa mágica. Valeu. Ele é tão fofo. Então que tal mais uma porção? Uau! Eu sei fazer coisas mais legais. E você? Eu sei fazer fogo, olha. Trum, tchic. Ah, não. Nós temos um problema. O quê? Ah, não. Temos que ir embora mais rápido. Mas como? Vamos. Eu vou tirar a gente daqui. Mais rápido. Tá bem atrás de nós. Tá alcançando. Me salva. Espera. Estamos quase acabando. Pessoal, curtam esse vídeo. E assim poderemos escapar da onda. Uau! Valeu! Uau! Parece que temos um problema. É o fim. Eu vou te salvar. Aguenta aí. Eu te falei. Como vamos pousar? Achei que você soubesse. Trum, tchic. Ufa. Mal conseguimos. Cuidado. Estamos muito felizes em ver você. Olá a todos. Que tal uma bebida? Obrigada. Ok. Minha festa tá incrível. Obrigada de novo. Eu preciso ir. Aqui, seu coquetel. E você pode segurá-lo pra mim? Ah, não. Ok. Talvez você também queira. Não. Não trouxe maiô. Você pode andar nisso. Minha água não vai chegar até você. Ok. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, não. Eu tô caindo. Ah, eu não sei nadar. O quê? Por que você não me falou isso antes? Fogo! Vamos! Salve-se! Vamos todos queimar! Ah, não. Ele foi sugado. Eu saí. Por que você tá gritando? Ah, isso foi estranho. Nossa, amigo. Queremos ele de volta. Ok. Vamos descobrir agora. Trum, tchic. Uau. Eu pensei que isso era o fim. É tudo por sua causa. Não se preocupe. Se for por causa de alguns vidros quebrados, então eu conserto. Confie em mim. Olha e aprenda. Trum, tchic. O que acha? Quase cristal. Nossa, que truque legal. Vocês viram isso? Legal. Inacreditável. Você pode fazer mais alguns? Uau. Ela é simplesmente incrível. Olha. Ei, devolve. O que aconteceu? Você devolve. É meu. Adoro esse tipo de compra. Você é tão má. Pega. Meu fogo. Parece que alguém tá queimado. Não machuquei ela. Agora vamos acender um fogo de verdade. Obrigada. É exatamente disso que preciso. Você vai ser minha lenha, ladrãozinho. Ok, ok. Para com isso. Meu cabelo. Socorro. Parece que temos um problema com a loja. Oh, não. Não podemos escapar agora. Confie em mim. A maré do oceano. Valeu. Você salvou todos nós. Vamos. Você queria dizer alguma coisa? Não seja mal. O dinheiro é seu, senhora. Aqui, pegue. Obrigada. Claro. Porque apaguei o fogo. Então você é um herói. Gostaria de se juntar a nós? Trabalhe sozinho. Mas obrigado pela oferta. Estamos esperando por você. Não é seu. Dê pra aquele senhor. Tchau. Filho, acho que você pode usar. Mas pra quê? Seu cinto precisa de um upgrade. Então prepare-se. Corte as argolas. Agora vamos colar ao longo do cinto. Pega a pistola. Já tá quente. Obrigado, filho. Muito melhor agora. Você gostou desse cinto? Experimenta. Ah, do tamanho certo. Agora sou mais legal. Isso mesmo, amigo. Espere. Ela tá aqui sozinha? Que beleza. Nunca pensei que pudesse ser tão lindo. Ah, então ela adora água. E o que você acha disso? Hum, que incomum. Uau. Isso não é tudo. Deixa eu mostrar outra coisa. Você tá simplesmente incrível. É a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Como você fez isso? Você confia em mim? Me dê um minuto. Posso te convidar pra uma dança? Claro. Sonhei tanto com isso. Mas nem nos tocamos. E eu ainda posso sentir você. Nossa, acho que você virou minha cabeça. Obrigada por essa dança de amor. É mútuo? Acho que é hora de voltarmos. Ah, Madame Pitya. Você poderia dizer se vamos ficar juntos? Só existe um caminho. Adivinhação com paíscas. Agora vamos descobrir. Oh, bola mágica. Esse casal ficará junto? Por favor. Luzes. Deixa eu fazer isso. Tron. Tchik. Ótimo. Agora você. Mas eu... Eu sou fita de água. Mas tudo bem. Eu vou tentar. Só um segundo. Preciso encontrar o ângulo certo. Assim, vocês definitivamente ficarão bem. Você conseguiu. As aulas de física foram úteis. Ah, sim. Vejo seu futuro feliz. Você ouviu ela? Eu nunca duvidei. Uau. Esses efeitos especiais. Um pouco assustadores. Então faz cante. Ei, de onde vem toda essa luz? Eu cuido disso, querida. Agora ninguém vai nos incomodar. Ei, olha. Isso não é nada. Crianças, estamos em casa. Oi, mãe. Espera. Por que eles estão juntos? Ah, essas crianças. Trouxemos uma coisa pra vocês. Parece legal. Eu também gosto. Finalmente, está tudo no seu lugar. E estamos juntos novamente. Eu acho que isso é amor. Ah, não. Bebê, olha. Vamos. Levanta. Não temos medo da água. Pegue. Irundação. Está muito quente. Mas você está indo muito bem. Prossiga. E você? Não se preocupe. Temos que salvar a loja. Hã? Trouxe. Parece que a loja está salva. Conseguimos. Ah, não. Nossa, os caras da água. Por que? Isso é tão cruel. Mamãe, se esconda. Está começando a chover. Espera aqui. Você vai se molhar. Esses são os nossos amigos. Não podemos deixá-los aqui. Está tão molhado. Olha, está funcionando. Uau. Trouxe. Uau. Que bom que você está bem. Querido, eu estou tão feliz. E alguém tem que ir para a escola. Vamos, mãe. Só não se atrase. É o seu primeiro dia. Filho, você lembra? Eles estão esperando por você na delegacia. Sirva e proteja. Sim, senhor. Descrevam. Olá. Aqui está você. E daí? Quer trabalhar para nós? Sim. Posso pegar uma arma? Afinal, não sou um policial comum. Vamos te dar um uniforme primeiro. Parece muito bom. Ah, isso não é tudo. Uau, valeu. Minha moto de serviço é mais legal do que uma arma. Olá. O que aconteceu? Sim, estou a caminho. Desligando. Estou chegando. Velocidade máxima à frente. Explique o que quiser do tribunal. Quem estragou a festa? Ela fez isso. Leve-a para a prisão. Na hora de dar um passeio até a prisão, nerd. A festa acabou para você. Mas isso não é justo. Me deixa sair. Espere. Eu te chamo de volta. Lembre-se. Nerds não são legais. Há sereias que mandam. Por que você está fazendo isso comigo? Oh, não. Ela não foi convidada também? Você está bem? O que você acha? Preciso tirar uma foto sua. Gente, eu estou fazendo uma sessão de fotos. Não sorria. Eu não estava planejando. Está ok. Acho que tenho um plano agora. Exatamente o que eu preciso. Agora vou fazer rapidamente meu rabo de sereia. Pronto. Trouxe um tripé. Você está pronta? Claro, policial. As sereias sempre estão prontas. Eu disse para não sorrir. Não precisa gritar assim. Nós temos as regras. Que monstro. Isso é nojento. E essa acne? Elas são tão grandes que saem das fotos? Mas obrigada. Bom, pelo menos agora vai caber nos seus arquivos de caso. Obrigada. Não flerte comigo. De volta para a cela. Eu só queria agradecer pela carinha. É linda. E o que é isso? Olha, temos um plano de lançamento. Uau. Pessoal, onde vocês conseguiram isso? E por falar nisso, eu já estou com a pele perfeita. Que tal um novo penteado? Concordo. Vamos começar. Então você precisa disso. Nunca usei. E você não vai. É meu. Mas é só por alguns minutos. O que você está fazendo? Eu tenho meu próprio plano. Nossa, tão rápido? Hora de correr. Vou precisar disso. Espero que ele não perceba. O que é melhor do que um donut velho? Espera. Onde estão os prisioneiros? Ai. Ai, temos uma fuga. Alarme. Código vermelho. Código vermelho. Não pense que eu não vou te encontrar, nerd. Nos encontraremos novamente. Aquele cheiro lindo de liberdade. Respire fundo. Ai, não. Sua caminhada acabou. Hora de voltar para a cela. Terei que agir de acordo com o plano. Não fique chateada, querida. Pega uma donadora de cachos para você. Nossa, que legal. Eu gosto disso. Posso tentar agora? Enrolamos o fio. e ligamos o dispositivo. Simplesmente adorável. Ótimo. Mais um ponto concluído. Nunca me vi tão linda. Quem tá aí? Ei. Quer algo proibido? Eu já sei. Interessante. Eu não me importaria com o blaster. Vou levar um joystick. Eu também. Tira as mãos. Uma coisa pra cada um de vocês. Tá. Então eu vou trocar por um modelador de cachos. Querida, faz muito tempo que não nos vemos. Por que eles removeram o bico? Como eles escovem os dentes? Posso tentar também? Eu realmente preciso disso. Eu sou antigênico. Mas estou pronto pra dar a vocês. Se você me der aquele escadeto de sereia. Por favor, eu imploro. Você tá falando sobre isso? Leve com a peruca. E agora eu vou te mostrar no mundo inteiro. Tchau, tchau. Uau. Funcionou. Precisamos descobrir do que é feito esse joystick. Oi. Esta é a loja da sua prisão. Quer comprar conchas pra todos os gostos e cores? Ótimo. Eu vou levar. Bad boys, bad boys. O que vocês estão fazendo? Não fuja. Ele é tão estranho. Experimente colocar um chip nele. Ótima ideia. Tron-tick. Download do programa de controle concluído. Yeah. E agora vamos pra loja. Assim. Uh, e sim. Uau. Espero que seja do meu tamanho. Boa tarde. Dê as conchas e a tinta, por favor. Ok. Claro, oficial. Missão cumprida. Ei. Missão cumprida. Muito obrigada. Ah, o que foi isso? Preciso de férias. Ótimo. Ajuste perfeito. Podemos escar o top. Não jogue o chip por aí. É melhor conectar no nosso computador. Ainda bem que sou formada em hacking. Vamos jogar. Ótimo. Que jogo é esse? Confie em mim. Você vai adorar. Eu sabia que não podia confiar nesse polvo. Uau. Que cauda linda. Ah, não. Um tubarão. Eu tenho que ter cuidado. Me esquivou. Eu preciso sair daqui. Tem uma fechadura? Pessoal, me ajudem a pegar essa cauda. Você precisa curtir esse vídeo pro cadeado abrir. Rápido, por favor. Ai, muito obrigada. Você é o melhor. Uau. Coube perfeitamente. É isso, tubarão. É uma rodada de vingança. Sim, eu sou a campeã. Uau. Temos um novato. Você não tem direito. O fato de você ter comido uma nerd já diz alguma coisa. Ei, o que ela tá fazendo aqui? Mova-se. Saia, você vai me esmagar. Tão confortável. Não pensei que fosse tão macio. Socorro. Eu não sobrevivi. Por que eu sou tão azarada? Vou levar isso também. Agora tá perfeito. Isso é injusto. Almoço? Bem na hora. Ah, sim. Temos que lidar com esse cara. Não machuque nosso amigo. Ei, me solta. Sou léreo de camarisco. E isso vai te ensinar algo. Sai de cima de mim agora. Por favor, me deixa sair. Eu não aguento mais. Ah, vamos lá. Poderíamos fazer isso? Agora vamos tirar o casaco de pele. Que alívio. E agora as pernas. Feito. Eu não gostei daqui. Então eu vou tentar ir pra outra cadeia. Tenha um ótimo tempo na prisão. Perdedores. Vire-se. Você está indo pra algum lugar? Ninguém fugiu de mim ainda. Ai. É isso. Hora de trabalhar. E sem surpresas. E agora, meus queridos prisioneiros preguiçosos. Mãos à obra. Seus pincéis. Comecem a pintar. Essa é uma chance de dar mais um passo. Hora de passar pra maquiagem. Hug, você pode distrair o guarda? Calma. Ei, essa prisão é estúpida. Ei, não se mexa. A prisão é sua nova casa. Não se atreva a dizer isso. Não posso pedir nada pra vocês. De volta pra celas. Movam-se. Não vou deixar vocês saírem de novo. Veremos isso. Olha o que eu consegui. Vamos passar pra maquiagem. Usamos as cheiras de estêncil pra ajudar a deixar o delineador igual em ambos os lados. Azul vai ficar ótimo. Tão saturado. Vamos, garota. Ok, vamos começar. Assim, cuidado. Acho que ficou ótimo. Vamos atenar um pouco de verde. E agora eu sou uma verdadeira princesa subaquática. Claro, uma sereia deve ter cílios lindos. Perfeito. Ei, o que é isso? Acho que você precisa cuidar disso. Obrigada. Um pouco de brilho definitivamente não vai doer. Olha só essa belezura. E o toque final. O batom. Muito linda. O que tá acontecendo? É você, povo malvado. Bora... Eu saiba como isso vai me ajudar. Agora vamos desenhar as escamas. Vamos ver. Tão legal. Pode riscar a maquiagem. Pra onde você tá levando? Isso não é dessa conta. Ei, devolve. Onde você tá rastejando? Ele definitivamente não vai se esconder de mim aqui. E aqui está lista. Espera, isso é uma loja de brinquedos? Acho que eu encontrei uma saída. A liberdade! Precisa de uma reformulação da marca. Você pode imaginar? Essa é minha prisoneira. Por favor, não! Ah! Não! Como ele fez isso? Vem do jogo, boneca. Não toque nas minhas coisas de novo. Eu não toquei. Uau, o que é isso? Acho que é a chave pra liberdade. Ai! Boba! Você caiu! Vá! Isso é prece. Sem truques. Estou de olho em você. Está claro? Vou ganhar músculos. E você não vai me impedir. Vamos mostrar esse carinha amavada que é legal aqui. Parece que eu tô pronto pra um novo piso. Espera! Vou nos ajudar a sair. Vamos começar com você. Uau! Um fio? Acho que eu posso fazer algo a respeito. Alguns nós aqui. Alguns nós ali. Ótimo. Agora vamos tentar. Enrola na mão. Posso acrescentar álcool? Pérolos! Ótimo. Enfia as miçangas. Olha! Eles têm uma montanha russa. Minha joia tá quase pronta. Uau! Que beleza! E agora? Trum Drake! Isso é uma obra-prima. E aí, novatos? É hora de dar uma masterclass. Vou te mostrar porque me chamam de Big Mike. Um, dois... Ok. Eu esquentei. Esse é um novo poder. Nossa. Parece que é uma batalha legal. Tá começando. Agora é minha vez. Vamos. Agarra aí. Ai, tão pesado. Solta! O show acabou. Alguém pode me ajudar? De novo, não. Meu Shark! Quem fez isso com você? Ai, isso é ruim. Eu vou ter que ajudar. Tô começando a massagem cardíaca artificial. Sim, eu consegui. Ai, Shark, você tá comigo de novo. Vamos comemorar com uma dança Fortnite. Obrigada. E aqui está sua recompensa pela sua ajuda. Isso é pra mim? Obrigada. Combina perfeitamente comigo. Acho que você pode verificar a lista. Bom trabalho. Uau, parabéns. Agora você não é uma nerd, mas uma sereia. Eu posso deixar você sair. Você a viu? Minha esposa está desaparecida. Ah, lá está ela. Querida, senti tanta sua falta. Finalmente. Eu me lembro a sua família. Tenho um ótimo currículo. Acho que você vai se encaixar perfeitamente. Uau. Muito obrigada. E o que é isso? Legal. E os filmes? Estou dentro. Então vamos. Esse é o lugar. Não tão rápido. Vampires não são permitidos aqui. Essas são as regras. Ai, que triste. Ok. Até mais. Pare. Não queremos assentos molhados aqui. Espera. Eu cuido disso. Ei, calma, dentuço. Você não vai ficar no nosso caminho, garota mortal. O caminho está livre, querida. Vamos. Você vai ser causa assentos. Um filme tão legal. Vamos assistir de novo? Ah, eu esqueci uma coisa. Ei, obrigado por jogar junto. Não tem problema, dentuço. Valeu. Vamos ver o que vem a seguir. Hora do penteado. Acho que eu vi um truque no YouTube. Vou mostrar pro meu bebê. Isso é tão legal. Podemos fazer o mesmo? Vamos tentar. Se estiver pronta, vou ligar o aspirador de pó. Vamos ao que interessa. Primeiro colocamos todo o cabelo em um coque. Segura. Legal. Só não se mexa. Eu vou fazer tudo agora. O quê? Onde ela foi? Ei, você tá aqui? Querida? Primeiro ela. Agora meus lábios. O que está acontecendo? Ai, é tudo aquele aspirador de pó. Como ele ousa. Ah, já chega. Meu desafio para um duelo. Afaste-se do meu amor, sua máquina do mal. Eu vou te mostrar não dar em cima de uma dama. Tome isso. Ai, Vamp, você é tão fofo. Amor, você tá bem? Ah, uau. Você gostou do meu cabelo? É, bem estiloso. Deixa eu trançá-lo. Vai ser um super combo. Obrigada. É muito bonito. Eu pareço tão diferente. Foi uma luta difícil. O que tem de errado com você? Eu sou o campeão de luta livre. Uh! E a única coisa que Ursula deu a eles foi um mingau de aveia. Por favor, pare. Que tipo de monstro é esse? Eu tô me assustando. Me salva. O que aconteceu, amor? Aquela terrível Ursula. Lá está ela. Você não tem nada a temer. Vamos, não seja um gato medroso. Você é um vampiro. É, você tem razão. Tenho algo pra te ajudar a se lembrar. Quando você estiver usando essa capa, todos terão medo de você. Você entendeu? Seja corajoso e ousado. Ótimo. Agora eu sou um verdadeiro sigma. Ah! Legal. Toca aqui. Quem você pensa que é? Bom. Tire as mãos. Ok, ok. Eu entendi. Não me toque. Esse é o meu garoto. Bem, bem, bem. Vamos limpar. Querida, você aceita se casar comigo? Agora? Não tô pronta pra isso. O quê? Depois de tudo que passamos? Eu te conjuro a dizer sim. Esses truques não funcionam comigo. Pessoal, se vocês acham que eu devo dizer sim, curtam esse vídeo. Viu, Vamp? Ah, não. Pessoal, eu imploro. Curtam esse vídeo. Nas sereia, meu amor. Valeu. Uau. Ok. Sim. Você não vai se arrepender, querida. Deixa eu te abraçar. Uau, parabéns. Ah, não posso esperar pela lua de mel. Agora estamos casados. Então, dividimos todas as tarefas. Ah, isso é tão legal. Isso é legal, né? Ei, também quero essa gravata. Ah, por favor, me dá isso. Para com isso agora. Dá pra mim, eu vou te estrangular. Tá, tá bom. Vamos customizar primeiro. Essa gravata vai ficar linda. Vamos adicionar as correntes. Que bonito. E alguns detalhes. Esse jabote preto vai adicionar aristocracia. E um presente meu. Agora é seu. Não, não. Você não pode usá-lo com essas roupas. Aqui. Agora você é um vampiro de verdade. E eu vou pegar o que eu usava quando trabalhava no escritório. Você parece tão estúpido. Eu estou assim há três anos. Todo mundo na escola vai ficar louco por mim. E eu sou super estiloso. Ai, que romântico. Só com você. Mamãe, isso é pra você. Ah, isso é embaraçoso. Ai, amor, isso é tão fofo. Olha, ela é tão talentosa. Pai, isso aqui é pra você. Olha só. Eca. Você tá apenas repetindo depois de mim. Eu amo mais a mamãe. Não, eu amo mais o papai do que você. Ai, você me escolhe. Gente, escreva aqui embaixo nos comentários. Quem vocês amam mais? A mamãe ou o papai? Hum, o que eu devo ouvir? Ei! Agora você não vai ter mais nada pra ouvir. Oi? O que você tá fazendo? Assim é melhor. E você, gostou do nosso novo vídeo? Então deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.